Bom, vamos lá. Boa tarde a todos. Cadê Luiz Felipe? Luiz Felipe? Ok. Fala alguma coisa agora, Lavinia. De página. De página. Só um minutinho, meu amor. Oi. Atividades suplementares. 23. Esse aqui, ó. A Tia Maísa postou pra fazer a correção hoje. Tia? Tia? Oi. Eu só vou lá pegar o meu livro. Tá, eu estou aguardando. E aí, Maria Sofia? Estão ouvindo? Prontinho. Cecília, tá com o livro aí? 23, pessoal. Ei, Alice. Boa tarde. Oi, Alice. Oi, Alice. Tiago? Tia? Oi. Tia? Não deu pra... Oi, Tiago. Desperimento. Não precisava fazer, não, Tiago. Tia, que paz. Não precisava fazer, não. Oi, Tia. Oi, Tia. Tia. Oi. Oi. Tô ouvindo agora, Lavínia. Só um minuto, Melissa. Lavínia, já vai estar te ouvindo agora. Qual que é a página mesmo? Qual que é a página mesmo? 23. 23. Ah, tá. Ei, Giovana. 23. Pode falar, Giovana. Qual livro? Esse aqui, meu avô. Atividade suplementar. Quem? Ei, Letícia. A Letícia tá de óculos. Nós podemos começar a conversar? Ah. Cadê Melissa e Luiz Felipe? Podemos? Tia. Todo mundo achou? Tia. Oi, Lavínia. Lavínia, não. Melissa, fala. Lavínia? Não, Melissa, pode falar. Eu não fiz a página 23. Por quê? Não deu tempo? Não, não sabia que era desse livro. Mas que era do livro de língua portuguesa, língua portuguesa mesmo. Não, é atividade suplementar. Tia Maísa postou. Eu não sei lá no Alunos Book. Eu não sei lá no Alunos Book. É, tem que olhar no Alunos Book. Olha só. Eu vou fazer a correção com vocês. Quem fez vai corrigir. Quem não realizou vai realizar. Hoje à tarde, depois de terminar a aula, eu vou postar a correção no Alunos Book. Tá bom? Para o aluno que não assistiu a aula ao vivo. E para aquele que ainda não realizou, vai fazer e depois fazer a correção. Podemos, então, iniciar a correção? Ok? Ei, Letícia, tá de óculos. É de grau? Ei. Ei, Letícia, tá me ouvindo? Não, não? Só de enfeite? Só pra enfeitar. Ficou bem, de óculos. Luiz Felipe, tá ouvindo a tia Maíta? Ei, Luiz Felipe, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Luiz? Tá, tá, vamos fazer a correção, tá? Tá, ok. Pegou o livro? Essa página aqui, ó. Eu não vou fazer com vocês, tá? Isso aqui é uma correção. Eu vou tirar dúvidas. E aí, quem não fez, depois faz. Eu não vou ficar esperando escrever, não. Ó, eu postei uma página aqui, porque já tem outro livro aberto lá. A página, diz que você, na primeira questão, que é pra completar as palavras, são essas? Oi. Deixa eu voltar. Quem quer falar? Tem alguém que quer falar, porque tem um barulho que é falado ali? Posso? Tiago, fala. Tiago, pode falar. Tiago, tá desativado. Tiago, tá desativado. Oi. Tiago, tá desativado. Tô ouvindo. Oi, tô ouvindo. Quando você bota lá no livro, não dá pra ver direito. Quando você bota lá no livro, não dá pra ver direito. O livro, e aqui na folha, dá pra você ver? Ó, vou colocar a folha. Tá dando pra você enxergar, Tiago? Calma aí. Quem entrou? Tá dando? Tá, também. E aqui, tá dando pra ver? Tá, aí dá. Aí dá. Tá, então a Chamaísa vai fazer a correção aí, tá? Eu vou fazer aí. Então, eu vou perguntar alguns alunos que letrinha que eles colocaram, tá? Então, a primeira aluninha vai ser Lara. Ó, vou lá perguntar a Lara, depois eu vou perguntar a Melissa, depois Letícia, depois Alice. Qual letrinha que vocês colocaram dessas palavrinhas, tá bom? Então, vamos lá, Lara. A palavra travesseiro. Você colocou uma letra? Quais letras? Lara. Que letra que você colocou em travesseiro? E aí, Lara, você tá ouvindo? Lara, você tá me ouvindo? Eu tô tentando entender o que que eu escrevi aqui. Eu tô tentando entender o que que eu escrevi aqui. Primeira palavrinha travesseiro. Você colocou que letra dessas que estão em cima? Eu botei SC. Na primeira? Alguém colocou diferente? Cecília, você colocou que letra no travesseiro? Cecília, tá me ouvindo? Tô travando. Cecília, tá ouvindo? Sim. Você colocou que letra no travesseiro? Um S. Um S. Eu vou ouvir Pietra. Pietra, você colocou... É, um S. Pietra, você colocou qual letra no travesseiro? O primeiro? É. O S. Primeira palavrinha. Qual letra você colocou? No primeiro eu coloquei um S, o E. Um S só? Então, vamos lá, pessoal. Fala, Tiago. Tiago. Pode falar, já tô ouvindo. Já te dei. Pode falar. Entendi. Eu coloquei dois S. Dois S. Ok. Ti. Filipe, colocou o quê? Cove. Dois S. Dois S. Tia, eu coloquei dois S. Eu coloquei dois S. Ah, ótimo. Tia, eu coloquei dois S. S e S. Isso aí. Foi. Só dois, pessoal. Então, corrijam aí, ó. Quem colocou outra coisa? S e S. Travesseiro, ó. Então, dois S. E a palavrinha experiência? Qual é a letra que entra aí? Experiência. X. 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 Experiência de X. X. E passarinho? Dois S. Qual é a letra que entra aí, hein? Ó, de V. São. É um S só, pessoal. E, Pesina, nós já estudamos essa palavra. É pra me ligar. Pesina, qual é a letra? S. S. Pesina. S. 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 C. S. Parabéns. Muito bem. E sapato? Começa com que letra? Ih, sapato é S. 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 Então, fizemos aí, ó. Travesseiro, experiência, passarinho, diversão, piscina e sapato. As letras que vocês completaram aqui em cima nas palavras. Pesina, desliga o microfone um pouquinho. Elas possuem sons diferentes ou o mesmo som? Sons diferentes. Sons diferentes. Diferentes? Tem gente que falou que era essa. Deixa eu te ler e vou botar. Ó, sons diferentes, mas tem gente que falou que era S e C, tem gente que falou que a experiência era com S. Quem colocou uma resposta que não sejam sons diferentes? Quem escreveu outra resposta? É a Alice. Você colocou a resposta. Tá travando muito. Fala, Tiago. Não, como é que não se sente? Eu fiz, é todo online. Tiago. Tiago. Oi? O mesmo som. O mesmo som. O mesmo som. O mesmo som. Nossa, tá travando muito. Ó. É o mesmo som, tá? É aqui, ó. O mesmo som. Corrijam aí. Desligam os microfones, pessoal. Tô dando muito eco. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Estão conseguindo? Tá conseguindo? Letícia, você tá conseguindo ouvir? O microfone tá desativado. Tá dando pra ouvir? Tá? Um. Um. Sofia. É. Sofia, tá conseguindo ouvir? Ei, Sofia. Tá conseguindo ouvir a Anaísa? Tô conseguindo. Então, fala a primeira palavra aí que você colocou. Tô. Tô. Qual a palavra aí que você colocou? Sassi, perere. Aí na questão. Sassi, perere. Então, vamos lá, ó. Primeira charadinha aqui. Sassi, perere. Sassi. Aí tem um espacinho. Isso. 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 E a letra B, a outra dica. O nome do mês do ano, o nome do mês. Qual é? Sassi. Essa adivinha. Sassi. 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 Ó, letra M, tá? Sassi. 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 E a letra C, o objeto pra colocar sal. Sassi. 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 Salleiro. 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 Sassi, perere. Sassi. Settembro. Salleiro. Certo? É. Vamos ao quadro agora. Vamos lá. Ei, Alice. Conseguiu fazer, Alice? Tá conseguindo acompanhar? Então as palavrinhas do S inicial aqui é fácil, né? A última questão da página, a questão 11 ó, S no início Então essa daí é uma questão fácil É só transcrever, então ficou subida Na ordem Sorvete Pera aí, tá? Não precisa ser nessa ordem não Mas tem que ser essas palavras Semana E sirene Ó, esses aqui são fáceis porque o S no início Corrijam aí Tia, eu coloquei Tia, eu coloquei nessa ordem Mas eu Mas eu não, quem vê aí? Aham, legal Agora que tem S e S Aqui também é fáceis Aqui também é fáceis Assinatura E pêssego E pêssego Essas aqui Duas palavrinhas São S e S na escrita Tia, a última é pasta, castanha e estrela Não tem mais não, palavrinhas É pasta, castanha e estrela Não Ah, essas aqui não tem mais não Alguém colocou mais alguma palavrinha? Alguém acrescentou mais alguma Ou só essas três mesmo? Ó, deixa a Maísa voltar então aqui Presta atenção Aqui Tem essas que pode falar Pode falar, Lavínia 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 Tia, tá te ouvindo Tá? Tô falando pra você plantar pra estuda aí Tá Tá conseguindo enxergar direitinho? Além dessas três palavras aí Nós temos mais duas Ó, essas palavras aqui também tem S no final de sílaba Ó Assinatura Assinatura E pêssego Ó Final de sílaba O S está aqui, ó Isso daqui é uma sílaba Se eu for separar vai ficar assim, ó Assinatura 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 Então o S vai ficar no final de sílaba, ó Acrescentem aí também E o pêssego também Se eu for separar a palavra pêssego Ela vai ficar assim, ó Se eu for separar em sílaba Então o S também vai ficar no final da primeira sílaba aqui, ó Final de sílaba, tá? Acrescentem essas duas palavras aí no quadro de vocês Pronto, pessoal Tá aberto? Oi, tia Oi, tia Fala lá, Vinha Vai assim, é pra cima? Ah Você quer saber qual o quadro? Do SS? É Deixa eu puxar um pouquinho Do SS Eita Ô, tia, peraí Que o meu negócio bugou aqui Vou entrar que eu bugou aqui Internet? Ah O que mais eu vou contar pra você, Lavínia? Cadê Lavínia? Você tá me ouvindo? Peraí, tia Peraí Tá Tia, volta lá Volto Você já viu onde Lavínia, Lavínia? Você tá em qual quadro? Tô acabando Eu já fiz toda aquela S no final da sílaba Aí eu tô Eu já fiz Eu tô acabando Eu tô acabando os outros Tá Você tá no último quadro? S no final de sílaba ou no meio? Eu já acabei o S no final de sílaba Agora Você vai voltar Acha as palavrinhas que tem SS e escreva A tia Maísa vai voltar pro colega, ó Vou voltar aqui Porque tem coleguinha que não completou, tá bom? Depois eu volto pra você Tá Subida, sorvete Acha as palavrinhas que tem SS e coloca no quadro do SS É só olhar em cima É fácil essa tarefa Só essas duas palavrinhas aqui, ó A tia Maísa explicou na aula passada Conseguiram terminar o S no final de sílaba? S no final de sílaba Não Não Sim Leandra, falta A tia Maísa tá esperando Depois eu sou Consegui, tia Ok, Davi O tia Leandra Calma aí rapidinho Ah, fala Melissa Jamais tô ouvindo Foi correção Você falou que não ia Pra ninguém terminar Consegui fazer tudo É? Já tinha feito, não? Não Você aproveitou, né? Pode ir, tia Ah, ok Lavina, você conseguiu aqui, meu amor? Lavina, você conseguiu? Eu já fiz o O de O de O de sorvete Suco Sei o que Ah, não Eu tô fazendo Suco Deixa aí, rapidinho Um pouquinho rapidinho Tá, mas Depois que terminar Você fala com a tia Maísa Aqui no microfone Tá bom Vou desligar aqui Um abraço Tá Madra também Madra também Obrigada. Oi, tia. Oi, meu amor. Minha mãe comprou uma coisa pra me destruir. Ah, o diário? Aham. Já tá quase todo destruído. Muito legal aquele diário. Você já fez aquele de reunir um monte de inseto morto? Terminou a noite. A Maísa pode voltar? A Vínia, terminou? Olha que manda tocar perfume. Ok, pessoal. Cadê a Vínia? Lá Vínia, ok? Tia, só falta um. Só falta uma palavrinha. É a assinatura e pêssego do SS. Não, mas a última palavra do S no início da palavra. Ah, é só você olhar em cima. Olha em cima. Confere lá com as palavrinhas. Tá vendo? Eu já fiz sorvete. Corrida, sorvete, sorvete, semana e sirene, Lá Vínia. Ah, tá. Então, sirene. Sirene. Completa aí, tá bom? Oi, tia. Tinha uma página falando de espregui. Eu espregui na parede. Rasgou a página. Aham. É legal. Pessoal, agora vocês vão guardar o atividade suplementar e pegar o de português. O nosso de português, ó. Já vai explicar a aventura do capítulo. Não era pra fazer a experiência, não, tá? Teve alguém que ficou de contar a história do nome hoje? Página 94. Página 94. 94. Escrevendo a ciência. Isso. Pema, escrevendo a ciência. É. Quem foi que ficou de pesquisar o nome, de onde surgiu o nome? Quem escolheu pra falar hoje? Que não falou a aula passada. Teve alguém? Porque eu não falei a aula passada. E eu pensei que minha mãe me contou a história. Fala pra nós, Lara. Qual é a história? A história do meu nome era assim. Eles estavam pesquisando na internet e nos livros. Aí a minha tia falou assim. Na verdade, eles escolheram duas semanas. Eles escolheram duas semanas. Ela disse, que tal, Lara? Aí minha mãe concordou. Aí eles falaram que meu pai concordou. Aí foi, Lara. Ah, muito bem, Lara. Parabéns. E aí, Alice? 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 Quem foi, Alice, que escolheu o seu nome? Alice, ouvinte a Maísa? Um minutinho. Alice? Ei, Alice. Quem foi, que escolheu o seu nome? Meu pai. Ah, muito bem. Meu nome ia ser Valentina. Ia ser Valentina. E ele escolheu Alice? Muito bem. Os dois são bonitos. Ok. Mais alguém que ficou de contar? Que não falou? Todo mundo falou? Eu. Fala, Lavínia. Lavínia. Fala, Lavínia. Minha mãe. Minha mãe ainda não me ajudou. Só que ela só me disse que foi ela que escolheu. Aham. Isso aí. Muito bem. Vamos, então, à abertura do capítulo. Todo mundo achou? 94? Escrevendo a ciência? Não era para fazer a experiência, não. Isso aí nós vamos estudar o registro da experiência. Tá bom? Então, ó. A abertura do capítulo 5 se chama Escrevendo a Ciência. Deixa eu marcar a testa aí do ladinho. Ô, tia. Eu sei que é português, mas a gente vai estudar sobre ciência. É, mas quando você faz um registro, você produz um texto, Lara. Ó. Tá vendo que as crianças produziram um texto falando o que eles fizeram? Então é português também. Entendeu? Ó, deixa eu voltar aqui. O livro do quarto ano tem muitas experiências em ciências. E aí, no final dessas experiências, vocês, se o livro continuar o mesmo, vocês vão precisar registrar o que vocês fizeram. Então, como que você registra? Você tem que saber produzir um texto. Aí, o aluno foi e registrou numa folhinha a experiência que eles fizeram. Ó, tá vendo? Então, aqui na hora da leitura. Você já estudou no livro de ciências como cientistas trabalham e por que seu trabalho é tão importante. Sabia que algumas vezes as disciplinas trabalham juntas? Como é que a Marisa falou. Neste capítulo, vamos estudar como é possível escrever a ciência. Isto é, em que momentos experimentos científicos e a língua portuguesa se encontram. Então, peguem aí o marca-texto. O marca-texto de vocês e marquem isso aqui, ó. Neste capítulo, terceira linha, pessoal. Até encontram. Está muito legal, não. Espera aí. O que é, tia? Pega o marca-texto e marca isso. A Marisa está marcando. Estão conseguindo ver? Estão vendo? Está conseguindo ver, Tiago? Tia! Tia! Oi! Tia! Que página? Página 94. Português 94. Português 94. Quanto vocês marcam aí, tia Marisa vai continuar. Você se lembra do experimento demonstrado em seu livro de ciências para saber se as plantas precisam de água? Algumas crianças realizaram esse experimento na escola. Observe as fotos abaixo, converse com o professor e os colegas sobre as questões. Então, esse experimento não era para fazer, não, tá? É só para a gente estudar como que eles registraram essa experiência aqui. Aqui tem duas imagens. Tem umas meninas. Onde elas estão? Onde vocês acham que elas estão? Quem quer falar? Fala, Esther. Em um laboratório. É, eu acho que eu ia dizer, tia. Não ajuda. Ou, ou... Por que você acha que é um laboratório? Ou, tia. Oi. Ela está aparecendo que tem um monte de equipamento, sabe? Eles também estão usando a colégia de ciências. Aí, eu acho que isso tem no laboratório. E também porque... Ah, ok. Fala, Lavinia. Tia, eles podem estar ou num laboratório ou numa sala de ciências. Aham, ok. Então, vamos lá. A segunda questão. O que as crianças estão fazendo nas imagens? Um experimento. Realizando experimento. Isso aí. E observando o experimento que eles fizeram. Agora, vamos para a página seguinte. Ó. A página seguinte diz assim. Observe a próxima imagem. Nela, o garoto está registrando por meio de um desenho o que aconteceu nos momentos anteriores do experimento. O que ele precisa colocar no registro? Ó. Ele está fazendo o desenho. O que ele vai desenhar? Ele vai colocar o que eles fizeram, o que eles observaram, o que eles aprenderam. E vão colocar como eles fizemos, o que eles aprenderam, assim. E vão registrar. Mas é que fala... Só um minutinho. Stephanie, é que fala aqui embaixo, ó. Que é no momento anterior. Ó. Eles não realizaram experiência ainda. Eu vou abrir o banheiro. Ótimo, ótimo. Eles não realizaram a experiência ainda. Eles ainda vão realizar. Eles podem registrar se eles não realizaram? Não. Não. Então, o que ele será que ele desenhou? Luiz Felipe, você que gosta de desenho. O que você acha que o garoto está desenhando ali? Eu acho que ele está desenhando o que ele fez. Esse copo aí com uma plantinha. Mas ele não fez ainda. Ele ainda não realizou a experiência. Olha, é... Eu acho que ele está, tipo... É... Tem... Ele está desenhando para, tipo... Poder ter uma noção melhor De, tipo... Como é que ele vai fazer a experiência. Ok. Tiago, que também gosta de desenho. Fala aí, Tiago. O que você acha que ele está desenhando? Peraí, peraí. Desativou. Eu acho que ele está desenhando Quadrados Organizar As partes Da experiência Que eles vão fazer Ah, o que eles vão fazer Eles não fizeram ainda Ó Eles não fizeram Giovana, quer falar? Tia, eu posso ir no banheiro? Ó Mais alguém? Quer falar? Então nós vamos voltar Oh, Stephanie Será que ele está fazendo o título? Ó Aqui fala Que é no momento anterior Eles ainda não fizeram a experiência Então eles podem registrar Uma coisa que eles não fizeram? Não Mas achei O título O que eles iam registrar Eu acho que eles colocaram o título Ah Então vamos voltar agora Aqui no que eles registraram Depois da experiência Pessoal Acompanha aí Nessa página aí Tá bom? Aqui Registro de experimento 1 Eu digitei Postei lá no aluno's book Pra vocês Conseguirem ler Entender Pra realizar as atividades depois Então aqui tem Ele tem uma folha de papel O que que os alunos fizeram Com essa folha de papel? Alguém sabe falar? É uma folha só O que que eles fizeram? Eles dividiram o experimento em partes Em partes Tiago Quantas partes tem esse experimento? O registro deles? Tem quantas partes? Dividindo em quantas partes? 9 Quantos? 10 10 Mas olha aqui Deixa eu voltar aqui Olha os títulos, pessoal Ó Olhem pro vídeo de vocês Tem o primeiro título O que fizemos Depois O que observamos E depois O que aprendemos Eles pegaram uma folha de papel Dividiram, ó Em 4 Mas eles registraram o experimento Em quantas partes? 3 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 4 4 4 1, 2, 3, 4 Tem aqui Tem aqui O que aprendemos O que fizemos O que observamos E o que aprendemos Ele registrou em 3 partes Ele dividiu a folha em 4, ó Só que aqui sobrou um espaço Aí os alunos resolveram fazer um desenhinho E tudo mais Deixa a Maísa voltar Vocês entenderam? O registro está em 3 partes A última parte Pode É Giovana? Pode O registro está em 3 partes também Sim Prontinho? Podemos ir na página seguinte Então virem a página aí Que a Tia Maísa vai começar a fazer as tarefinhas com vocês Vamos lá Oi, tia Tia Oi Pode falar A gente faz nossos próprios amigos Essa daqui é a Giovana Ok Então aqui Coloca a data aqui em cima de hoje Aqui, ó 12 do 5 Aqui, ó Na frente do escrevendo texto 12 12 Tá chegando meu aniversário Quem falou? Sofia? Eu também Alice também Alice e Sofia Meu aniversário é dia 22 de maio, tia Isso É semana que vem Sexta-feira, né, Alice? Aham Tá bom Quanto parabéns Aí não falta não Então vamos lá Sobre esse registro de experimentos Responda as questões a seguir Em quantas partes o registro do experimento foi dividido? Em 3 partes Foi dividido Em 3, ó É o registro, tá? Nós estamos falando do registro, ó Então escrevam aí Em 3 partes Eu mais vou tentar mais É o experimento da parte Nossa, tia Você escreveu dentro da linha Vindo o microfone, meu amor Em 3 A linha 3 partes 3 partes Ah, meu microfone tá ligado Tá Ok Ok Todo mundo conseguiu fazer? Sim 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 Em 3 partes Se você observar Isso daqui é uma coisa só Isso daqui também Isso aqui também Ó Isso daqui é uma parte Esse daqui é outra Esse daqui é outra E essa aqui é outra Olha só a linha pretinha reta aqui Em forma de cruz Quantas partes tem a folha? 4 Então eles dividiram a folha de papel Em 4 partes E em 3 eles registraram o experimento Ok? Vocês entenderam? Eles dividiram a folha em 4 partes E registraram em 3 partes do experimento A Maísa vai escrever aqui Na folhinha que é melhor pra vocês enxergarem Ó Aqui em 3 partes E aqui é a letra B Vai dar outra vez direitinho? Yeah Yeah, vem tudo Isso, aí termina A Maísa vai esperar Não, teacher Tô esperando Pode fazer Oi, tia Eu não tô conseguindo ver Só eu tô vendo a sua câmera Tá vendo a minha câmera? Vou ver se eu vou apertar aqui, vai Vai Não tá indo, não Oi? Não tá indo, não Tô vendo a sua câmera, sim Sua câmera Dá um negócio aí Espera que a tia Maísa vai voltar Só a Lavínia Que não tá conseguindo ver Eu tô conseguindo ver Só um minuto Quem não está conseguindo ver a folhinha Levanta a mão Só a Lavínia Você tá no celular, Lavínia? Não, tô no computador Eu tô vendo só a câmera Não, agora tá a câmera Mas eu vou voltar Ó Compartilhei a tela E agora? Tá dando pra ver? Agora foi Agora foi, tia Tá dando pra ver Nossa, que grande Pediram a folha Lavínia Em quatro partes Folha Em Quatro Liga o microfone, Lavínia Ah Tá, vou desligar Oi, Thiago Ô tia, eu posso escrever assim? Eles dividiram a folha em quatro partes Porque o meu já tá no finalzinho Da segunda linha Não vai dar pra me escrever tudo Pode Fala, Thiago É É porque É porque Como que a gente vai fazer sentido Dos materiais? Oi? Eu tava Eu tava vendo E Eu tava pensando Como que a gente vai fazer Os materiais aqui? Tá, Maísa, vai voltar Vou voltar pra te ouvir direitinho Depois eu volto lá, pessoal Fala, Thiago Se a Maísa tá ouvindo muito bem, não Fala Os materiais Aqui, ó Eu não consegui acabar Eu vou voltar Tá, o que que tem? Não chegamos ainda não, Thiago Os materiais Você vai olhar no experimento Se a Maísa digitou E postou no alunos book Pra entender melhor Tá bom? Deixa eu voltar lá Vou voltar Ok Pronto, pessoal Não, Tia Falta muito, Lara? Não Não pode terminar Já acabei Clara, acabou? Falta muito, Alô Oi? Ei, Lara Terminou? Terminou, Pietra? Você tá onde, Lara? Tia, fala pra você Amel Fica de olho no nome Que eu tô botando aqui Paula, Vênia Só um minutinho Que eu já vou ouvir, Lara Fala, Lara Peraí Desativa Eu tô na última frase Eu tô na última frase Frase? Melissa, terminou? Sim Tá Deixa eu voltar Só um minuto Oi Tia Já são 15h16 É isso Não tem problema não Deixa a aula acabar aqui Tá bom? A gente já vai voltar E finalizar A aula Cadê, Tia? Cadê? Sou, Larinha Ok Estou falando com a Melissa Pelo nome Oi? A Lavínia Estava conversando Com a Melissa Pelo nome Delas É, tô vendo Presta atenção aqui Olha só Nós não vamos finalizar agora não Porque depois a gente tem uma aula de geografia Tá bom? Então deixa o livro de geografia aí separadinho Vamos fazer um lanchinho agora Tomar uma água Dar uma andadinha Eu só botei o nome uma vez Depois nós vamos retornar Beijos Até daqui a pouco Depois a gente tem essa página aí Tá bom, meus amores? Oi? Fala com a Lavínia Que meu telefone está consertando Tá bom Lavínia, o telefone está consertando Beijos Até daqui a pouco Vamos pro recreio agora Pietra Beijo Tchau Tchauzinho Tchau